Bom dia meus amigos sejam todos bem-vindos a mais um trabalho aqui do meu jardim amanheceu assim com o Batiste Luzia e eu quero mostrar para vocês essas coisas lindas que nós temos aqui no nosso jardim rapaziada olha que cróton lindo eu chamo ele aqui cróton olha que coisa mais linda esse cróton tá bom rapaziada olha aí que coisa linda olha como ele tá grandão a gente também fez um substrato aqui para ele aquele mesmo que a gente tinha feito para plantar ali as as nossas bromelias abacaxi é o mesmo material olha que cróton lindo esse cróton aqui então mostrar para vocês algumas coisas lindas que nós temos aqui no jardim além desse cróton essa palmeira que eu não sei o nome dela alguém souber aí é só dizer aí para mim aí e vamos lá que a minha belíssima hortência rapaziada vamos lá que ela começa a soltar aqui o caixinho olha que coisa mais linda o abacaxi roxo que tem aqui vamos rapaziada tem a minha hortência de eu passar o caramba ali cantando ali de fundo ali a orquestra vamos lá vamos acompanhar aqui essa outra planta linda que nós temos aqui no nosso jardim rapaziada aqui a parte dos misturados ó e isso aqui para vocês a parte dos misturados nós temos aqui ó que são várias plantas que temos aqui misturadas né e o passarinho o carão cantando aqui ó rapaziada rapaziada aí ó coisa linda nós temos aqui ó afastar aqui essa roxinha clamarezinho roxo vou mostrar aqui para vocês essa azulzinha que nós chamamos de azulzinha e linda é milha né que é a linda é milha sol aqui tá pouco já meio brabo mas é isso mesmo aí ó corra linda e aí vamos ver aqui a parte dos misturados aqui que nós temos nós temos aqui o zé potinho que ele já colocou flor mas colocar lá de novo nós chamamos de zé potinho aqui lê de zé potinho aqui é a parte dos misturados tem as samambaias jamaica ali ó aí temos aqui várias colheios de vários tipos de colheios Aqui é junto e misturado Rapaziada, olha Olha linda aqui as coleus Olha a florzinha aqui da coleus Olha esses passarinhos Coisa linda Temos aqui também Essas outras mudas aqui Também é linda aqui só essa planta Pra soltar as caixinhas dela Temos mudas aqui de graviola Mais coleus Que é a parte dos misturados Rapaziada, olha Show de bola Essa outra aqui que é linda Olha aí, olha Olha que maravilha É a cor dessa coleus aqui, é diferente Dessa roxa Que é tudo misturado Essa parte aqui é a parte que a gente misturou tudo Olha Essa outra aí Essa lambariza em roxo aqui no meio E é isso aí rapaziada Tudo misturado aqui Aqui nós temos as nossas plantas medicinais Que é um pouco aqui Essa daqui é a bordo Bordo chinês Bordo É Cearenceis Como eu disse aqui no outro vídeo Nosso bordo aqui É isso aí rapaziada Mais um vídeo aqui do meu jardim Amanheceu assim com o Batista e Luzia Mostrando aqui a parte aqui dos Juntos E misturado aqui pra vocês Certo? Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer Fui Fui E aí E aí E aí E aí